Fala aí, parceiro vendedor monstrão e monstrona, beleza? Olha só, vamos falar hoje de duas coisas que sempre tira dinheiro de vendedor e que irrita demais o gerente, quer dizer, duas coisas horríveis, né? O que será que é? Vem comigo, eu vou te contar e eu vou te falar como parar de acontecer isso, beleza? Vem comigo. Fala aí, parceiro vendedor, beleza? Tudo bem contigo? Olha só, muito obrigado por você estar aqui com a gente no nosso canal. Lembrando sempre, se você não está inscrito, se inscreva aqui embaixo e principalmente clica no sininho. Por quê? Porque com o sininho você recebe esse vídeo antes do que todo mundo. E aí, meu amigo, já sabe, informações dos outros é muito bom. E também, se você der um curtir aqui também no nosso vídeo, esse vídeo vai para mais pessoas e você ajuda a gente nesse movimento que você já está inserido, né? Que é o movimento orgulho de ser vendedor para levar profissionalismo a todos os vendedores do Brasil, beleza? Então, depois de feito isso, vamos falar de duas coisas que faz o vendedor perder muito dinheiro, que tira dinheiro, que rouba dinheiro com a missão do vendedor e que, além disso, irrita demais os gerentes. Olha só, se você matar essas duas coisas, você, além de parar de perder dinheiro, vai conseguir fazer uma moral aí e deixar o seu gerente mais em paz e feliz contigo. Então, vamos saber dessas duas coisas? A primeira delas é entender sobre o negócio que é o principal fator, que é o desconto. Quando eu vou fazer os meus workshops com os gestores, a gente, quando vai falar o que mais irrita, o que mais irrita, ele fala, é o vendedor que pega e dá desconto logo de cara. Isso acontece muito ainda. Você tem a sua margem, tem a sua tabelinha lá, mas a grande parte dos vendedores, se você der 8% para eles, a taxa média de desconto vai ser de 8%. Eles utilizam tudo. E o que é pior, a maioria deles utiliza logo de cara o desconto. E você já sabe, todos os malefícios que tem. Você não tem carta na manga para negociar, não consegue depois vender no preço cheio. Isso é uma das piores coisas, porque você nunca consegue tirar a margem. Então, sempre vai estar no preço baixo. E o que é pior do desconto? Toda vez que você for vender para esse cliente, ele vai começar de onde ele terminou. Então, se você vendeu com desconto, meu amigo, ele vai começar a brigar a partir daquilo lá. E aí, geralmente, você não tem mais margem. Por isso que muito vendedor perde venda mesmo dando todo o desconto. Você deve estar me olhando, você já deve ter passado por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Deu desconto todo, mesmo assim, conseguiu perder venda. Por quê? Porque o cliente ficou achando que ele tinha mais margem para negociar, o que não é uma verdade. Então, a primeira coisa, quando eu falo sobre desconto, é que não é... Eu falo que dar desconto é pecado. Muita gente fala, ah, Tiago, depende. É porque a pessoa não vê o vídeo inteiro. Inclusive, eu tenho outro vídeo no nosso canal também falando, complementando esse assunto que eu estou falando aqui com vocês. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que dar desconto é diferente de negociar desconto. Aí as pessoas colocam tudo no mesmo patamar. Dar desconto é quando você fala o preço de algo, por exemplo, isso aqui custa 10. E aí o cliente, ele me aperta e sem nenhuma contrapartida, eu abaixo o preço. Então, o que significa isso para o cliente? Eu sou um mentiroso, porque isso aqui custava 10. E aí, sem nada de contrapartida, sem modificar nada na negociação, agora custa 8, custa 9. Então, na verdade, a única coisa que eu modifiquei aqui foi a minha palavra. Aí, meu amigo, quando você faz isso, você está jogando no lixo o principal ativo de um vendedor, que é a sua credibilidade. Quando eu dou desconto em troco de nada, eu estou jogando no lixo a minha credibilidade. Não é isso que a gente quer. Inclusive, já falei em outros vídeos, você pode vender até com prejuízo, se isso for estratégico. Desconto é uma ferramenta estratégica de venda, não pode ser em troco de nada. Então, se o cara quer um desconto, ele precisa pagar à vista, ele precisa comprar um volume maior, ele precisa comprar, se você tiver mix do produto, ele precisa comprar outros produtos. Então, pô, quer desconto nesse aqui? Então, leva esse outro daqui. Ah, Thiago, ele paga para 30 dias. Então, paga à vista ou paga metade à vista. Tem que ter uma contrapartida para ele perceber que se ele quiser ganhar algo, você também precisa ganhar algo. Aí, beleza. Aí faz parte da negociação. Não está jogando no lixo a credibilidade. E o segundo item sobre a questão do desconto, que é o que mais irrita os gestores e o que mais tira dinheiro dos vendedores, é a questão que quando você está dando desconto, dando, não negociando, você está jogando no lixo um monte de coisa. Inclusive, tudo, tudo que está em volta do seu produto e do seu serviço. É aquilo que te dá segurança, é aquilo que você quer defender na frente do cliente. Só que quando você dá o desconto, você joga tudo fora. Quer orientar uma lista de coisas que agregam valor e que provavelmente o seu produto e serviço tem e você joga no lixo quando dá desconto? Então, dá uma olhadinha aqui nessa lista que eu fiz. Você, por exemplo, quando dá desconto, você joga a sua experiência fora, você joga o tempo de empresa do mercado. Por exemplo, a sua empresa está há 40 anos. Bom, ficar 40 anos no mercado não é um negócio que custa muito. Tem que ter uma credibilidade, tem que entregar resultado, tem que atender bem o cliente. E tudo isso tem um custo. E os seus clientes estão dispostos a pagar mais? É que eles, claro, eles não querem pagar. Mas quando você fala em tirar isso para dar desconto, eles não querem. Então, o tempo da empresa no mercado também agrega. E você joga fora quando dá desconto. Por exemplo, se você tem estoque, você vai entregar rapidamente. Então, o cara quer comprar produto e quer ter na hora. Isso tem custo. O seu cliente geralmente paga mais por isso. Quando você dá desconto, você está jogando fora. Velocidade na entrega. Então, se a sua logística é muito boa, todo mundo quer receber mais rápido. E isso tem custo. E quando você dá desconto, está jogando fora. Resultados. Se você vende um serviço, por exemplo, ou o cara vai usar uma ferramenta, uma máquina, que vai dar mais resultado, vai produzir mais coisas por hora. Tudo isso tem um custo. Tudo isso dá retorno. E se você dá desconto, você joga fora. Embalagem. Então, você tem um design bonito também. Você está jogando fora a matéria-prima de mais qualidade. Por exemplo, a sua empresa, o seu produto usa. Ou, por exemplo, a matéria-prima que vem de fonte sustentável. É algo que as pessoas estão dando valor. Tem um custo. Você está jogando fora. É mais seguro. Então, se você usa um produto que é mais seguro, também tem um custo. Você joga fora. Ponto. Então, se você tem uma loja que tem fácil acesso, tem estacionamento, tudo isso também tem custo. Jogando fora. Atendimento diferenciado. Cara, atendimento é experiência. Eu já falei isso em outros vídeos. As pessoas pagam mais para ter boas experiências. É uma das coisas, aliás, que as pessoas mais pagam. Você vê a Disney, que é o maior exemplo. Eu vou colocar uma pesquisa aqui que eu anotei, só para você ver. Tem uma pesquisa muito bacana e bem atual, que mostra que 72% das pessoas estão dispostas a pagar mais para comprar em um lugar que tem um atendimento melhor. E olha só esse número. 92% das pessoas trocaram de marca ou de produto por causa de mau atendimento somente no último ano. Então, se você tem um atendimento muito bom, diferente das outras concorrentes, e quando você dá desconto, você também está jogando isso fora. Então, toda essa lista que eu falei para vocês aqui, você pode utilizar para segurar o valor, para parar de dar desconto, que é a coisa que mais irrita o seu gerente e a coisa que mais tira o seu dinheiro. Porque tira a sua comissão e outra coisa. Se você dá muito desconto e também seus outros vendedores dão, não sobra margem para a empresa. Se a sua empresa não vai crescer, provavelmente ela vai diminuir, vai mandar a gente embora, pode ter certeza. Os primeiros vendedores que vão ser mandados embora são aqueles vendedores que dão pouquíssimo lucro. E geralmente, quem menos dá lucro, é quem mais dá trabalho. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com as pessoas, ajude a gente a levar esse movimento orgulho de ser vendedor a todo o Brasil, esse movimento que você já faz parte. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.